De volta com RCN Esportes dessa quinta-feira e agora a gente vai falar de esporte aqui ó, da nossa região. Teve uma Três Lagoenses que começou com direito aí a etapa do estadual de vôlei de areia. A Aninha formou dupla com a Daniele, né? E aí elas já consagraram a primeira etapa e conseguiram vencer imagens aí no seu televisor aí da Copa, da primeira etapa. Tá aí a Aninha do lado da sua dupla aí saindo vitoriosa já na primeira etapa do estadual de vôlei de praia. A Aninha é de Três Lagos, saiu da base, já está disputando o adulto e formando, buscando já novas parceiras, já mirando aí o campeonato nacional. Bom, volta pra cá diretor, por que que o vôlei de praia, pode deixar o vôlei de praia tão forte aqui, hein? Porque tem técnica e o pessoal tá trabalhando muito, já revelou aí Arthur Mariano, que inclusive tá na Holanda disputando o campeonato. Que amanhã ou depois a gente já tem uma entrevista com ele aí direto aí, direto da Holanda. O cara tá fazendo bonito e inclusive o Arthur Mariano é esperança de medalha de ouro. E enquanto isso, a gente fica torcendo pra Aninha, inclusive ela falou aí desse primeiro evento lá em Campo Grande. Roda o VT da Aninha. Boa tarde pessoal, esse final de semana eu participei da primeira etapa do adulto em Campo Grande, do estadual adulto, né? Fiquei na primeira colocação com a minha parceira Dani. E eu só queria agradecer a todos pela torcida, a todos que colaboraram pra essa vitória. E eu tô muito feliz porque foi a primeira competição depois que eu estourei a idade no sub, né? E ficando em primeiro no adulto é muito gratificante pra mim. E agora é treinar cada vez mais, como a gente já tá fazendo, né? E focar pros próximos desafios e manter essa linha que a gente tá seguindo. E se Deus quiser, pegar mais potes por aí. Um beijo e obrigado pela torcida de todos. Estamos na torcida, Aninha. Um beijo pra você, sucesso. Ó, conta com o RCN Esportes sempre. A nossa missão é divulgar os prata da casa. Inclusive você participa de uma modalidade, joga handball, joga futebol, anda de skate, enfim. Qualquer que seja o seu esporte, manda mensagem pra nós no nosso WhatsApp 992-544-539. Manda mensagem no Facebook que eu terei o maior prazer, maior prazer em divulgar aí a sua modalidade e divulgar você. Agora esse esmalho é acabado aqui, ó. Jonathan e Gustavo. Essa dupla genuína, 100% de Três Lagos, terminaram em terceiro lugar na primeira etapa. É um resultado bastante... é bom, é muito bom. Pô, colocar Três Lagos em terceiro lugar é um resultado fantástico, porque o campeonato estadual só está no início, já na primeira etapa, já tá aqui no pódio. Parabéns aí ao Jonathan e Gustavo. Mandaram muito aí, estão jogando horrores. Bom, e a técnica, a Ana Rita, minha amiga, parceiraça deste programa, falou aí do desempenho desses marmanjos aí. Fala, Ana. A gente nunca senta no pódio, né? Pode ser campeão, você já tem que voltar com aquela expectativa da próxima competição, você tá melhor ainda. Mas foi uma expectativa muito boa. Eles conseguiram vencer de atletas que são bem mais experientes. E o Gustavo ainda, ele é 2001, ele vai fazer... ele fez, inclusive, fez no domingo, 20 anos, é um menino novo. Então, o resultado deles, pra mim, foi bem significativo e tá na linha, assim, de crescimento muito boa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.